eu vou entrar com vocês lá dentro daquele banheiro tô aqui no lago aproveitar que tá bem vazio aqui hoje chegar até lá ali tem um negócio de fazer ginástica né e tem dois lados de entrar por aqui ou esse aqui ou esse aqui passarem ali mostrar para vocês que esse banheiro esse aqui é o banheiro aqui do Parque dos Lagos aqui e aí e ali guarda se aqui tinha um chuveiro né Um quadro É, ali parecia que tinha uns chuveiros mesmos que foram retirados, né? Não tá com muito cheiro de xixi, não, gente. Tem dias que tá, mas hoje não tá, não. O teto tá bem... Pinchado, né? Mas é isso. E aí, esse aqui é o masculino e depois tem o feminino. É aquele passarinho, ó. Eu sempre chego com vocês de lá, eu mostrando lá. Tá bom? Ali do outro lado é elas. E é isso. Assim que é o banheiro do lago. Ali tem uma câmera também em cima daquele poste, viu? Deixa aí um like pra mim no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Ainda vou lá no centro da cidade ainda. Olha lá a câmera lá, ó. Ainda vou lá no centro da cidade ainda. Mas ainda vim aqui caminhar um pouquinho. Curtam o vídeo, gente. Se inscreve no canal. Tchau. Frutal Minas Gerais. Parque Municipal Leda Campus Bordes aqui de Frutal Minas Gerais. E aí E aí